O que você pode me dizer sobre a farinha de osso, opa, essa aqui, você tem algo que pode me dizer sobre a farinha de osso, não devemos falar sobre isso, o Lord Gilmer emitiu um decreto proibido, por favor, por favor, não, nós realmente não deveríamos falar sobre isso, ah, vamos lá, bem, você realmente é persistente, entrega-me 5 ases de inseto que possam ser usados para fazer poções e talvez possamos conversar mais, ok. Mãe, tem quantas ases de inseto, nenhuma, ouro, irineva, já tava por sonzões aqui embaixo, parece que o maior de cura cura é quanta? E aí para enquanto tá precisando HR, ainda não existe isso aí, chifrasco, ca, chuweh, Vem ó, vou matar vocês tudo aqui, tô com o centro de asa, ó as asas, asa, massa, Poxa que foram menos, até mais aqui ó, com o homem, 35, daqui tem mais abelha mesmo, e acima essas raposas aqui. Tchau, 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 nunca, não é bem, 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 não é bem. Hum, dá, dá costeirar daqui que eu não quero ir pra longe pra, quando eu peguei essa razão, não é, será que eles respaldam logo? Pelo menos eu peguei uma, tô com duas, três, Tô com três, 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 três... Ah, mas eu tô com três mesmo. Tô com três. Uhum, 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 vamos ver você. Passo doce, meu filho, não, mas se muito não quero que eu seja. Ixi, tô ficando sem espaço, no caso da memória, na memória interna do celular. Esse vídeo não vai ser pausado, vai ser pausado, vai ser pausado. E para de gravar, eu vou ter que editar e ajuntar os vídeos.